Nesse final de semana, mais de 20 mil pessoas se imunizaram, número superior ao planejamento realizado. Por isso, a Secretaria da Saúde de Aracaju suspendeu temporariamente a vacinação para quem for receber a primeira dose a partir de amanhã. Amanhã, chuvosa, não foi desculpa para o público da faixa etária dos 40 anos. Logo cedo, o drive do parque governador Augusto Franco já tinha muita gente à espera da imunização contra a Covid. Catuxa foi uma das primeiras da fila. A emoção tomou conta da bancária. Eu nem acredito que chegou esse dia. Foi tanta esperança, tanta ansiedade, tanta ansiedade que... Eu nem sei dizer o que eu estou sentindo agora. Está emocionada? Muito. Muita gratidão e muita dor pelos que já se foram, pelos próximos, pelos que a gente não conhece e pela família, por todo mundo. Muito feliz. Me sentindo realizada e vivo a ciência. Estou feliz mesmo. Alegre, porque a gente esperou muito. A previsão era de ampliar a faixa etária para 38 anos até a quarta-feira. Mas a grande procura no final de semana superou as expectativas do município. Foram mais de 20 mil pessoas em apenas dois dias. O que fez a Prefeitura de Aracaju suspender o calendário de vacinação da primeira dose a partir dessa terça-feira. A gente tinha uma expectativa, fez um planejamento, mas vieram mais pessoas, acima da média que a gente tem vacinado nos últimos dias. Então, em virtude disso, a gente precisou suspender a vacinação a partir de amanhã. Então, pessoas com 39 anos e com 38 anos, a vacina está suspensa até que cheguem mais lotes de vacina para que a gente dê seguimento. A gente tem uma expectativa que ainda essa semana, entre quarta e sexta-feira, cheguem mais vacinas, porque rotineiramente o Ministério vai enviando por semana, geralmente entre quarta e sexta-feira. Então, a gente está na expectativa de que chegue, de que chegue em uma quantidade boa para que a gente possa dar seguimento a essa vacinação que já estava programada. Com a suspensão da primeira dose, o município vai aproveitar para antecipar a segunda dose daquelas pessoas que estão com agendamento até o final do mês. Então, se você já tomou a primeira dose e tem a previsão de tomar a segunda dose até o dia 30 de junho, a partir de amanhã você já pode procurar qualquer um dos pontos de vacinação e antecipar a sua segunda dose. Como a gente vai ter que suspender a primeira dose, os locais vão estar lá com equipes e a gente vai adiantar. Então, aquelas pessoas que estão com sua programação até o dia 30 de junho, ou seja, ainda dentro desse mês de junho, compareçam a esses locais para adiantar a sua vacinação, adiantar essa imunidade, para que a gente aumente o número de pessoas com as duas doses já feitas.